Estamos dentro Atente nisso, atente nisso It's a kind of magic Ae! It's a kind of magic It's a kind of magic One truth, one truth One prize, one gold 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 Amém. 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 a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a gente sai de volta, espero que vocês tenham gostado do som. Voltando eu quero que vocês tenham gostado.